E aí, gente, como vocês estão? Agora nós vamos começar uma outra parte do seu edital em Direito Penal, tá bom? Nós vimos até agora os crimes contra a fé pública e a partir de agora nós vamos ver os crimes contra a administração pública. Mas quais crimes contra a administração pública? Os crimes praticados por funcionário público. Ó, tá aí bem no meio do slide. Crimes praticados por funcionário público. Por que é tão importante essa informação? Vocês lembram que a gente viu lá no artigo 327, lá nos conceitos iniciais, quem é considerado funcionário público para fins da lei penal? Se você não lembra, corre lá para dar uma olhada de novo porque agora isso vai ser de extrema importância, tá bom? Aqui, ó, vocês estão vendo, né, em volta do slide, tem um monte de crime. A gente vai ver um por um, tá bom? Aqui eu só coloquei para vocês terem uma ideia, eu gosto de dar essa visão geral daquilo que a gente vai enfrentar, tá bom? E antes da gente passar para o primeiro crime, eu vou passar o próximo slide para a gente conversar algumas coisas iniciais que são importantes para a gente poder entender o contexto dos crimes, tá bom? Vamos lá. Aqui, ó. Todos os crimes funcionais, que são crimes funcionais cometidos por funcionário público, são crimes próprios ou especiais, pois exigem a qualidade especial do sujeito ativo. Lembra lá no começo de novo, nos conceitos iniciais que a gente viu sobre o crime, o sujeito que comete o crime? Pode ser próprio ou pode ser comum? Então, aqui a gente tem crimes próprios. Por quem? Por funcionários públicos, certo? E aí, a gente entra numa coisa bastante importante aqui, tá bom? É um pouco chatinho, mas vai dar tudo certo de entender. Os crimes funcionais, que são esses aqui que a gente vai estudar agora, eles podem ser crimes funcionais próprios e crimes funcionais impróprios. Qual é a diferença de crime funcional próprio e crime funcional impróprio? Nossa, parece aqueles travanínguas, né? O crime funcional próprio, se a gente retirar o sujeito funcionário público, esse fato se torna-se atípico. O que significa? Ele deixa de ser crime. Então, a gente vai ver mais para frente o crime, por exemplo, de corrupção passiva. Não existe nenhum outro crime do Código Penal correspondente àquilo. Então, se aquele crime é cometido por quem não é funcionário público, ele deixa de ser crime. Então, esses são os crimes funcionais próprios. Se você tira a qualidade de funcionário público, não tem crime nenhum, tá? Crimes funcionais impróprios. A retirada da expressão funcionário público, ele acarreta a tipicidade... Desculpa, vamos lá. A retirada da expressão funcionário público nos crimes funcionais impróprios, ele desclassifica para aquele crime e remete para outro. Então, a gente vai ver logo no comecinho aqui o crime de peculato. O crime de peculato, que é apropriar-se, a gente vai ver os verbos ali de bens e tal, se não for cometido por funcionário público, ele pode ser desclassificado para o crime de furto, por exemplo, tá? Então, tenta gravar mais ou menos esses conceitos, mas eu vou falando para vocês ao longo dos estudos, tá bom? E outra coisa importante, embora esse título, esse capítulo do Código Penal sejam crimes contra a administração cometidos por funcionários públicos, isso não significa que a gente também não pode ter um particular ali no meio, tá bom? A gente pode ter um particular, mas vai ser condição elementar, uma condição essencial de que esse particular saiba que aquela pessoa é funcionária pública, tá bom? Então, se eu vou ajudar alguém em um dos crimes que a gente vai ver, se eu concorrer para esse crime, eu, Ana, como particular, eu tenho que saber que o Joãozinho, que eu estou indo ali cometer o crime, ele é funcionário público, tá bom? Mas pode sim, admite sim, em alguns casos, a participação do particular também, tá bom? Outra informação importante, existe... No direito penal em si, existem diversas maneiras, busca-se muitas formas de trabalhar o que a gente chama de política criminal, que é evitar de mandar a galera para a cadeia, tá bom? É isso, evitar de superlotar o nosso sistema penitenciário. E dentro dessas medidas, os tribunais adotam o que a gente chama de princípio da insignificância. O que é o princípio da insignificância? A gente vê isso no jornal, né? A mãe que está ali numa situação de vulnerabilidade, uma situação de rua, né? E ela vai lá e furta a manteiga. Ela cometeu um crime? Cometeu, gente, está ali no artigo 155 do Código Penal, esse crime é furto. Vale a pena você mover todo o judiciário para processar, a polícia para investigar, processar, condenar e mandar uma mulher dessa para uma penitenciária? Não, não faz o menor sentido. Então, pensando em questões de política criminal, a gente adota no direito penal esse princípio da insignificância. Existem algumas regras para se enquadrar, mas isso não vem ao caso. Por que eu falei tudo isso? Porque a gente tem uma suma do STJ, que está aí na tela para vocês, o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Por quê? Porque não dá para você dizer que é insignificante um crime contra a administração pública. É muito grave você cometer um crime contra a administração pública, não pelo resultado do crime em si, mas por quê? Porque você está protegendo, lembra? Qual é o objeto jurídico? O objeto jurídico é a administração pública, a fé pública, todas essas coisas que a gente viu lá no começo. Então, não cabe o princípio da insignificância. Porque eu já vi questão de prova falando ah, fulano cometeu tal crime contra a administração pública. Cabe o princípio da insignificância? E aí, o que eles fazem? Eles falam que o fulano tal funcionário público X roubou a quantia de 200 reais, furtou, apropriou-se da quantia de 200 reais no seu cargo, exercendo a sua função pública. Aí você pensa, meu, 200 reais, 200 reais é pouco, né? Acho que cabe esse tal de princípio da insignificância. Não cabe, gente. Não cabe, tá bom? Não cabe o princípio da insignificância para os crimes contra a administração pública. Beleza? Gravem isso. Bora lá, gente? Aqui, ó, eu coloquei de novo para vocês. Vocês viram, ó, o artigo 327. Considera-se funcionário público, tá? Só para vocês terem aí no material, para vocês relembrarem de novo, certo? Considera-se funcionário público para os efeitos penais que, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Gente, eu estou apostando muito nesse artigo porque a gente está em ano eleitoral. Então, tem tudo a ver jogar lá o mesário e falar que o mesário não responde porque ele não tem remuneração, porque é transitório, porque ele não passou no concurso público. Então, ó, fica de olho nesse artigo, tá bom? Aqui, gente, vamos conversar sobre o nosso primeiro artigo. Artigo 312. Vocês estão vendo que eu separei para vocês igual eu sempre faço, né? Artigo 312, peculato. Aqui, a gente tem três tipos de peculato. Um que a gente chama de peculato, apropriação, desvio, peculato, impróprio, furto, peculato, cuposo e reparação de dano. A gente vai ler um por um, mas a primeira coisa que está aí no slide para vocês. Eu acabei de explicar crime funcional próprio e crime funcional impróprio. Por que esse é um crime funcional impróprio? Porque se não for o funcionário público que cometer todas essas atitudes aí, a gente continua tendo um crime, não mais do 312. Pode ser do artigo 155, por exemplo, que é furto, mas continua sendo crime se não for cometido por funcionário público. Por isso que ele é impróprio. Vamos lá. Artigo 312. Apropriar-se funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular de que tem a posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Que tem em razão do cargo, gente. Não esqueçam disso. Grife aí. Em razão do cargo, certo? Parágrafo 1º. Aplique-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, ou o subtrai, ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valente de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Lembra que a gente conversou? Por que o funcionário público responde sempre por uma pena mais grave? Pela facilidade que ele dispõe ali de fazer as coisas, né? Dentro da administração pública. Para ele é muito mais fácil do que para um particular. Tá bom? E é isso que a gente chama de peculato furto. Lembra? Embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, ou o subtrai, ou concorre para que seja subtraído. Aqui a gente está falando de furtar, certo? De furtar dinheiro. Então é financeiro, certo? Parágrafo 2º. Peculato cuposo. Se o funcionário concorre cuposamente para o crime de outro. Até agora, gente, a gente não viu, acho que nenhum, nenhum crime contra a administração, contra a fé pública que poderia acontecer, ser praticada de forma culposa, tá? Então aqui no peculato, a gente tem o peculato cuposo. E gente, de 10 questões sobre o peculato, 9 perguntam se existe a modalidade culposa no peculato, tá bom? Existe. O parágrafo 2º é o peculato cuposo, que é quando o funcionário pratica sem querer. Com o dolo de praticar, tá bom? E a reparação de dano. No caso do parágrafo anterior, qual parágrafo? Se o funcionário concorre culposamente. A reparação do dano se precede à sentença irrecorrível e xinga a punibilidade. Se ele é posterior, reduz da metade a pena imposta. Traduzindo esse artigo. Se o funcionário público agiu de maneira culposa, tá gente? Não é doloza, de maneira culposa, e ele repara esse dano, então ele pegou 200 mil reais. Ele repara esse dano antes da sentença e xinga a punibilidade, que significa que ele não vai ser mais punido pelo Estado, não vai responder mais o processo. Se ele devolve esse valor que eu usei aqui no exemplo de 200 mil, depois, quando já está sendo sentenciado, essa pena reduz da metade, tá bom? O mais importante aqui é o peculato cuposo, tá bom, gente? É o que mais cai. E aqui, só para a gente fechar aqui esse artigo, ó, a objetividade jurídica, a administração pública, lembra? O que esses crimes querem proteger? A administração pública e também o patrimônio do particular que possa ser lesado pela conduta criminosa de algum funcionário público. O objeto é o valor, é o dinheiro ou qualquer outro bem móvel público ou particular, tá bom? Aqui eu quero fazer uma observação com vocês quanto ao prefeito, tá bom? Não é governador e presidente, é quanto ao prefeito. O prefeito, ele não pode ser punido pelo peculato. Por quê? Porque na lei de crime de responsabilidade de prefeitos e vereadores, a gente tem um artigo específico que fala sobre isso, tá bom? Então, se o exemplo for de prefeito, não é peculato, tá? E aqui é a consumação do crime, a gente tem o peculato, a apropriação, certo? Quando é que ele se consuma? Quando a gente passa a se comportar como proprietário do bem. Então, eu vou lá e pego o computador da administração para mim e levo para minha casa, é meu, pronto. Está consumado, porque eu estou me comportando como se eu fosse a dona daquele computador. O peculato desvio, ele se consuma quando o agente confere destinação diversa ao bem. Então, aquele valor, a gente vê pouco isso, né, na política brasileira. Aquele valor que era para a educação, ele vai lá, se apropria daquele valor e desvia para a própria conta, né? Lá nos demirados árabes, né? E o peculato furto, na hora que você subtrai o bem, tá? Na hora que ele vai lá e subtrai o bem da administração pública, ele comete o peculato furto e é nesse momento que tem a consumação, tá bom? A gente vai fazer umas questões que eu trouxe e aí a gente encerra esse bloquinho e vamos para os próximos artigos, tá bom? Olha o que eu falei para vocês aqui, olha o que eu falei para vocês. O crime de peculato admite a forma culposa? Lembra que a gente viu o peculato culposo e que eu disse para vocês que de 10 perguntas, os 9 são sobre esse assunto. Então, o crime de peculato admite a forma culposa? Sim, a gente tem no parágrafo 2º o crime de peculato culposo. Então, qual é a resposta? Sim, admite a forma culposa. O crime de peculato é comum ou é próprio? O crime de peculato é comum ou é próprio? Ele pode ser cometido por qualquer pessoa ou por funcionário público? Funcionário público não está lá no artigo? Apropriar-se ou funcionário público? Então, ele é um crime próprio. Não confunda com funcional impróprio, tá? O funcional impróprio, lembra? Significa que se esse crime, esse tipo de... Essa configuração for cometida por alguém que não seja funcionário público, essa atitude continua sendo crime, mas de outro artigo lá do Código Penal. Certo? Terceira questão, que às vezes a banca pode dar um casinho para vocês. Jonas, agente policial do Estado de São Paulo e seu primo Hélio, desempregado, está vendo que eles começam a colocar um monte de informação, né? Subtraíram da delegacia no qual o primeiro exercia as suas funções, computadores que haviam sido substituídos por equipamentos novos e que se encontravam guardados. Tendo a dupla aproveitado das facilidades decorrente do cargo exercido por Jonas, por qual crime? Jonas deve responder. Aí você fala, gente, já me perdi lá no começo. Jonas, o Jonas é o quê? Agente policial do Estado de São Paulo. Agente policial do Estado de São Paulo e ela é funcionário público. Ótimo, então temos um funcionário público. Hélio está desempregado. Ninguém falou que ele é funcionário público. Então, aqui a gente tem o Jonas, que é funcionário público, e o Hélio, que é um particular. Certo? Subtraíram na delegacia. Na delegacia de quem? Do Jonas. Certo? Então, o Jonas tem uma facilidade. Por quê? Porque ele estava dentro da delegacia e esses computadores tinham sido substituídos. Então, aqui você tem um funcionário público se aproveitando da facilidade do cargo que ele exerce. E um particular. Aqui. Subtraíram da delegacia, haviam substituídos por equipamentos. Tendo a dupla, tendo a dupla. Então, os dois. Aproveitado. as facilidades decorrentes do cargo exercido por Jonas. Então, o Hélio sabia da qualidade de funcionário público do Jonas e foi lá junto com ele fazer o quê? Pegar, roubar, furtar. Vamos ver qual é o crime. Esses computadores que foram trocados. Então, o que a gente tem? Um funcionário público, um particular. Apropriando-se de coisa alheia, no caso, coisa da administração pública. E o particular, que é o Hélio, ele sabe, gente. Eu falei isso lá no começo. Ele sabe da condição de funcionário público do Jonas, tá? Qual crime? Jonas deve responder. Jonas é um agente policial. Crime de peculato, devendo o Hélio responder pelo mesmo delito. Interessante essa alternativa. Crime de furto, assim como o Hélio. Furto? Não é furto, né, gente? Porque, ó. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular. No caso, o Jonas, o funcionário público, ele apropriou-se de um bem móvel, no caso, o computador, certo? Bem público, que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Então, é um crime de peculato, não é um crime de furto, certo? Crime de peculato, enquanto o Hélio responderá por furto? Cuidado, porque aqui, qual é a pegadinha? O Hélio é particular. E você fala, bom, é crime contra administração pública, o Hélio não é funcionário público. Não, gente, não. Lembra que eu falei para vocês que se o particular tiver a consciência de que o outro é funcionário público, ele se enquadra também aqui no crime de peculato, certo? E depois crime de peculato, enquanto o Hélio responderá por peculato cuposo. Não, gente, não. Alternativa A, crime de peculato, devendo o Hélio responder pelo mesmo delito. O Jonas seria peculato de qualquer maneira, porque ele é funcionário público. E o Hélio, apesar de particular, sabia da condição de funcionário público do Jonas. Então, os dois respondem pelo crime de peculato. Certo? Deem uma olhada com bastante carinho nesse artigo, que ele é bem importante, tá? A gente volta aqui no próximo bloco. Até já. Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório Gabaritando TJSP Escrevente Técnico Judiciário. E se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então, continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós aqui do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório completo. Tudo o que você precisa para ser aprovado no concurso. Está entre os aprovados aí fazer parte da elite da aprovação. Eu quero aproveitar e mostrar quais são as vantagens do nosso curso preparatório. Dá uma olhada nisso, gente. Olha só. Bom, em primeiro lugar, ao adquirir o curso, você vai ter acesso imediato. Isso significa dizer que você recebe no seu e-mail, tá? Os dados de acesso imediatamente. Já começa a navegar na nossa plataforma exclusiva do Vencendo Concursos. Você terá também acesso ilimitado. Poderá assistir as aulas quantas vezes quiser. E o curso fica válido para você durante um ano. Você também terá a teoria e questões comentadas. Centenas de questões comentadas pelos nossos professores, o que vai fazer uma diferença muito grande na sua preparação. Além disso, o material em PDF das aulas. Então, nós transformamos os slides dos professores em material em PDF para que você tenha aí um complemento, um material de apoio, ok? Estamos preparando também super bônus para você. vários. Olha só. Primeiro, caderno de questões. São questões gabaritadas para você treinar. Milhares de questões à sua disposição, separadas por matéria. Vai estar dentro da plataforma também. Simulados. Faremos dois simulados no decorrer aí do curso preparatório. Você também terá direito a uma revisão de véspera. Você também terá direito a lives. Nós faremos lives aí. E essas lives servirão para você interagir com os professores, ok? Isso vai ser muito bacana, tá certo? Tirar dúvidas. Bom, em falar em tirar dúvidas, nós também temos uma tutoria em que você, tendo dúvida, encaminha para a gente e nós vamos aí verificar suas dúvidas para que possamos, evidentemente, né, trazer para você o máximo de informação possível do conteúdo, da matéria, do assunto que foi abordado e assim, claro, você conseguir entender. Bom, e a garantia especial aqui, o super bônus especial, que é a garantia da aprovação. Como que funciona, pessoal? Se você, por acaso, estudou aqui com a gente e não ficou entre os habilitados, você vai ganhar um outro curso nosso à sua escolha. Você vai escolher o curso preparatório, tá certo? Dentro aí da nossa grade de cursos preparatórios que temos, você vai escolher. É a garantia da aprovação. Nossa, professor, por que você está fazendo isso? Porque eu garanto que esse curso preparatório que você vai adquirir aqui com a gente, ele é superior a todos os outros e que vai fazer você ser aprovado, fazendo parte da elite da aprovação. Certo? Beleza? Precisa, claro, estar entre os habilitados se você não estiver entre os habilitados. Por exemplo, só para você ter uma ideia, na capital, nós temos 300 vagas imediatas, mas temos 1.440 pessoas que ficarão na lista de candidatos habilitados. E sabemos que, normalmente, o Tribunal de Justiça, ele zera a lista de habilitados, ou seja, no decorrer do prazo de validade do edital, eles vão chamando todos. Beleza? Óbvio que existem algumas regras, como, por exemplo, você tem que assistir a todas as aulas 100%, você tem que fazer os simulados, participar da nossa revisão de véspera, participar das lives, tudo bem? Resolver todas as questões do caderno de questões. Então, existem, claro, essas regras que estão lá na nossa página, inclusive, para que, obviamente, você tenha o direito disso. Não adianta você comprar o curso, não assistir as aulas e depois querer outro curso. Isso não vai acontecer. A gente vai puxar os seus dados para verificar se você cumpriu as regras, ok? Beleza? E até porque, quem vai? Eu estou te dando essa garantia porque eu posso dizer para você que estou comprometido com a sua aprovação, certo? Bom, seguinte, valor do curso, valor especial de lançamento. Lançamento de R$ 497,00, tá? Por apenas R$ 247,00 ou 12 vezes de R$ 24,65. É isso mesmo que você ouviu, tá bom? Só isso. Pagando R$ 24,65 aí, em 12 vezes, você adquire o curso online preparatório, um curso que... O concurso oferece um salário de mais de R$ 6.000,00 fora benefícios, então vale muito a pena. Sem contar, gente, vamos ser bem sinceros. Em que que você compra? O que que você adquire com R$ 24,65, hein? Hoje em dia, você não consegue comprar um lanche sequer. Então, você vai ter o curso online completo. Para adquirir, você vai fazer o seguinte. Abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá, encontrará todas as informações necessárias. Aí vai ter um botãozinho lá de comprar. Você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Vai começar a estudar aqui com a gente. Caso você tenha alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online. É só você digitar lá as suas dúvidas que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas. ou você pode chamar também na central de atendimento WhatsApp. Está aí o número 11974656052. Ok? Bom, é isso. Estou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e a gente, claro, se vê numa próxima oportunidade. Uma próxima oportunidade. Tá bom? Valeu, grande abraço e até mais.